Opa guris, nada beleza? Aqui é o S30Z da Batako Games e hoje estou de volta fazendo mais um vídeo de Season Challenge Porque até todos os meus amigos estão viajando e praticamente todo mundo nunca me importa E eu não tenho mais nada na minha vida para fazer a não ser jogar e fazer vídeo Então vamos lá, vamos continuar Da última vez a gente perdeu para o Vosberg, na última curva foi alguma coisa muito decepcionante Então vamos agora para o episódio 7, para a sétima corrida do campeonato de 10 na Índia A gente ainda está tentando separar o Vosberg e a gente tem que ganhar essas duas próximas com a Williams da Mercedes para conseguir o lugar dele Bom então vamos lá, o setup vai ser o normal e a gente vai para a pista agora Vamos para a largada agora com a Williams e vamos lá Em... 3... 2... 1... 2... 3... 3... 3... 4... 4... 5... 6... 6... DRS ativado agora Vou pausar só para tirar aquela linha de corrida porque me faz parecer muito noob Eu só estava treinando com ela agora Deixa eu voltar aqui para a coisa e a gente continua a sexta e sétima marcha agora usando mais um pouquinho do Kers Já chegando para cortar o giro a gente freia um pouco antes dos 100 metros nessa próxima curva também Aqui agora a gente faz de novo uma tangência tardia e sai acelerando A gente vai chegar perto do Vedra, a gente vai conseguir um lugar razoável eu creio Quinta, sexta, agora a gente dá uma freada leve aqui, diminui umas marchas, agora acelera de novo, freia, diminui para esse S aqui Sai acelerando, agora esse S com o pé no cravado no fundo, corta um pouquinho das zebras, abre bastante na saída, continua, solta um pouquinho do pé, dá um tacadinho no freio Diminui uma marcha, acelera de novo Até a próxima curva que a gente vai soltar o pé Sexta, solta o pé, freia, quinta Agora sexta de novo Freia um pouco antes dos 50 metros, diminui umas 2, 3 marchas, agora sai acelerando de novo na saída Quarta, quinta, a gente está chegando na última curva, freia nos 100 metros E vai para uma tangência tardia de novo, acelera DRS ativado, terceira, quarta, quinta É, a gente vai largar em sétimo E o Rosper vai largar em quarto, vamos ver o que a gente consegue fazer com isso Para a corrida Bom, então vamos lá, go to track, vamos ver o que a gente consegue fazer com isso Sétimo e a gente tem que internar na frente do Rosberg, vamos ver o que vai acontecer Vamos ver o que vai acontecer Deixar a vida nos levar Vida nos leva 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 Dham liberado Vida nos leva Vida nos leva Vida nos leva Está chegando a longa agora, 5ª, 6ª, o RS ainda não está ativado, 7ª, o Renan está tentando me ultrapassar, mas eu vou fechar a porta para ele, 2ª, 1ª, agora assim ela era, mais sempre possível, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, já ficava muito para trás, não sei o que viu, 3ª, 4ª, 5ª, pé no fundo, solta um pouquinho, só para não sair demais, só para não dar um mau exemplo para as crianças que estão assistindo, 6ª, solta, 5ª, acelera de novo, solta de novo porque eu entrei muito por dentro, solta o pé, agora acelera de novo, e eu tenho que parar de cortar aquela, mas bom, só mais 3 voltas, com ele 100 metros, tranquilamente, o RS está logo atrás da gente, a gente tem que puxar um pouquinho mais, o DRS ainda não está ativado, vai ser ativado nessa volta, o resto do TRS, 5ª, 6ª, está chegando a 1 segundo do Alonso para poder usar o DRS na próxima retona, eu acho que nessa reta ainda não vai dar, freia na plaquinha, agora sai esse DRS de novo, cautela, 3ª, 4ª, 5ª, um pouco mais do Kers, 6ª, não deu DRS, 7ª, agora é só relaxar e esperar pelo ponto de pernagem, freia agora, diminui para a 2ª para sair com um pouco mais de tração, 3ª, 4ª, 5ª, eu não sei mais o que narrar nesse corrido, então eu estou ativando as marchas, solta, agora acelera de novo, controla isso aqui, solta um pouquinho na 2ª perna, sai seguramente de novo, já está chegando no Alonso, a gente vai conseguir usar o DRS na próxima, eu creio, na próxima volta, então acelera de novo agora, 5ª, 6ª, solta, diminui, acelera, então vá para o overtake. Vá para a corrida até agora, o que é ótimo, freia, por dentro, vamos tentar ultrapassar o Alonso, Ah, freia que é bonitinho, mas não sei se ele ainda vai ter o DRS para ultrapassar. Ai, eu peguei! Tinha tanta velocidade assim para ultrapassar com o Belt e o DRS, bom, freia nos 100 metros, vamos ultrapassar ele definitivamente agora, não, travada de roda, 2ª, 1ª, 2ª, 2ª, 3ª, 3ª, 4ª, 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 6ª, freia agora, diminui, agora acelera de novo, freia, diminui, acelera, pé no fundo agora, usar a linha mais... ...exagerado, solta o pé, agora acelera de novo, tentar chegar no battle na última volta, vamos ver o que a gente consegue fazer, corta aquela corrida que não usa essa por nós, ah, foda-se, a Pia não está vendo isso, 3ª, 4ª, 5ª, freia agora nos 100 metros, e acho que a gente vai deixar bem equivalente, não é a palavra, eu estou, eu estou lá, estou subindo na minha cabeça normalmente, fica bem... equilibrado com o Rosberg na disputa do rival, então aí vai, a decisão vai ficar para a próxima corrida, freia agora na bloquinha preta, diminui, agora vamos tentar... é, não derrei essa não vai dar, 4ª, 5ª, 6ª, 6ª, mais um pouco do Kers, 7ª, 8ª, E aí, se você quer não chegar, 1ª, 2ª, 3ª, 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 agora estou com o Tota, acelera de novo, freia agora parece que está diminuindo a velocidade, ingressante, vamos lá, 6ª, droga, eu não freiei, ah, o que eu estou fazendo? Tá, o Alonso passou por um grande erro meu Porque, sei lá, eu decidi não frear naquela turma Por nenhum motivo aparente, eu só não tava afim Mas o Rosberg ainda tá pra trás, então eu concordo Eu perdi uma segunda colocação Por um grande descuido Um grande descuido, uma grande bobagem E é isso, agora a gente tá chegando no fim da volta E a gente vai conseguir bater o Rosberg, eu creio Eu não sei que ele faça um movimento muito lindo E eu faça uma cagada monumental Porque eu duvido que vai acontecer Porque falta pouquíssimo tempo E não vai acontecer porque é TRS ativado, quarta, quinta Terceiro lugar, na frente do Rosberg Um pódio, pontos E um ponto na luta contra o rival Então, eu acho que Foi um episódio satisfatório Então é isso, gurizada Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostaram, cliquem no gostei E se puderem, deixem um comentário Que nos ajuda bastante Nos... Nos inspira a continuar fazendo vídeos É isso aí, gurizada Vou deixar vocês com a animação do pódio E é isso aí Falou! E é isso aí E é isso aí E é isso aí E é isso aí Aplausos